Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o do Sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Se você já é inscrito, já vai deixando aquele seu like e já vai compartilhando o vídeo Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e ativa as notificações Também curta minha página no Facebook, no Instagram e me siga lá no Twitter também, beleza? Bom galerinha, hoje eu vou estar falando aqui rapidamente e resumidamente sobre a atualização do Black Desert No sul-americano, servidor SA, onde foi feita a atualização dia 13 do 9, uma quarta-feira de 2017 E nessa atualização veio aí habilitado itens TET e PEN, que é deixar o item TETRA, deixar o item PEN E também vieram aí alguns itens e alguns métodos que algumas pessoas falaram que já tinha Assim como também estabilitado aí a parte 2 de média ou parte 1 de Valência ou parte 2 de Valência Segundo alguns logs e registros no site, mas se eu não me engano é atualização média 2 Onde consta um mapa ali na região norte de Calfion dos Piratas, que é mais ou menos aqui assim Você vem aqui de barco ou vem nadando mesmo aqui por essas ilhas do arquipélago Tem ilha aqui, você pode tentar ir nadando lá, mas o ideal é ir de barco mesmo Aqui também tem outra ilha, certo? E nessa ilha aqui que o pessoal tá farmando muito, pegando os drops de itens lá e tudo mais Na ilha do pirata, beleza? Do que é por level, então dos 55 a 56 você vai upar, vai farmar lá, beleza? Vai fazer esse seu dinheirinho lá De contrapartida também, o que que acontece? Percebemos que existem muitos, mas muitos brincos e acessórios da nova versão Principalmente com relação a marca da sombra propriamente dita O pessoal colocando aí porque de certa forma tá muito fácil dropar Não, eu já vou explicar o porquê E também com relação ao brinco da bruxa Cara, você tem 162 brinco da bruxa porque o pessoal tá se desfazendo do brinco Só que não é isso também E eu já vou explicar o porquê Nos piratas é muito mais fácil você dropar o brinco de colar azul E também o brinco de coral vermelho É o de coral azul e o de coral vermelho Deixa eu ver se eu consigo achar aqui pra vocês O pessoal tá fazendo pre, duo, tri desse brinco aqui Por questão da precisão Já que os sets de boss vêm com muita evasão Você vai precisar aí ter precisão aí nos acessórios Beleza? Até também eu tô com uma build aqui no site Onde mostra um arquivo TXT que informa Pra ranger principalmente Que usa o brinco tri da bruxa É interessante E o tri red coral ou o tri toongrade Deixa eu só mostrar pra vocês aqui o site Eu não vou deixar disponível isso A informação que eu vou reter aqui mesmo Mas isso daqui é mais pra build da ranger como referência Pra questão de acessórios Certo? Eu ainda não tenho nem o tri do brinco da bruxa Mas vamos caminhando Vamos ver o que vai dar aí Beleza? E também aqui com relação aos anéis A marca da sombra tri E também ter aí o ring of crescent guardian tri Não tem nenhum item TXT aqui Porque não foi atualizado Mas vamos ver E deixar item TXT, cara Eu acho que é muito difícil Pelo menos eu não dei uma olhada aqui no BDO planer Tem aqui um BDO planer meio que pronto Então Ele só fica até TXT aqui Você consegue colocar até PENTA No brinco aqui e tudo mais Assim como O coral aqui Que eu vou usar Ele vai ficar 12 Mas ele vai dar acerto mais 34 de Accurrence Então isso ajuda bastante Mas a ideia é deixar tri aqui pelo menos Pra deixar TXT e PENTA Vai ser difícil Por que que eu tô dizendo que já tá ativo Você fazer isso com o brinco? Porque aqui ó Já temos um item TET Que é um item TETRA aqui Alguém de certo tava fazendo falha E a pessoa simplesmente foi e fez a falha aqui no brinco Elisha Elisha Mas de Cinto A princípio Segundo a build que eu tenho lá Vai usar o tree da árvore Ou no máximo um tree shoots aqui Também né Enquanto não tiver o da árvore pra aprimorar Depois tem o belt do basilisco ali Então isso foi o resumo das atualizações Beleza Só que o que que acontece Se você tiver um brinco da bruxa Por exemplo Ou algum item Né Especial Você pode apertar o processo E você pode aquecer O item Assim que você fizer o item da bruxa Aquecer ele Ele pode dar De 0 a 3 fragmento duro Ou fragmento afiado Eu não sabia Mas parece que o cinto do shoots E o brinco da bruxa Se você aquecer E já era válido Você aquece Ele se desfaz E ele vira essa pedrinha aqui Entendeu Eu não sabia Achei bem interessante isso Né E no NPC aqui Vendedor de armadura Tá Eu vim aqui reparar a armadura E olhei aqui E falei Caramba Tem um brinco misterioso O cor Né Claro Tem os seus valores aqui Né 70k 60k 90k Você compra sem limites Sem precisar fazer amizade E talvez tenha isso Em todos os NPCs Que vendem armadura Ou armas Eu não tenho certeza Mas eu achei bem legal E eu acabei comprando Vamos abrir aqui E até se você passa o mouse Ele informa ali Pode vir um brinco Da baleia Pode vir um brinco Calis Um brinco Talis Um brinco Bares E um Yuria Provavelmente o brinco misterioso Tem uma taxa muito pequena Né Até se eu jogar aqui Em algum lugar Deixa eu ver aqui Ah Aqui é pro novo boss Que a gente tá fazendo lá Pra adquirir o conhecimento Desse boss Eu vou ter que ir lá Comprar daqui a pouco O Motherster Enorme Mas Deixa eu só verificar aqui O brinco misterioso Acho que é isso Aqui é o brinco misterioso É Ele tem Vamos ver aqui no site Contém Beleza Não tem Não tem aqui a chance De vir o brinco Infelizmente Né Vamos ver aqui Obtido de É Não vai ter aqui Infelizmente Não tem aqui A porcentagem Só tem aqui O que pode vir Mas beleza Como não tem Um rate Do que pode vir Aí Paciência Ele é vendido Pelo jeito que é por todos Os NPCs Grandos Freiden Elfan Blind Do Berlão Bart Etc Então Tranquilo Não precisa de amizade Né Você simplesmente Compra ali E abre Outra pedra também Que vem na atualização É a pedra Chrome Onde você Pode segurar O item Tri O item Tete O item Qualquer item Para não voltar É para você não perder Pelo menos é o que eu entendi aqui Ele Simplesmente diz assim Eu aplicava para armas De nível Duos Ou a mais Né Na falha do aprimoramento Previne que a taxa do nível de aprimoramento Diminua Ou seja Se você usar isso daqui Você não vai voltar tua arma Você tentou um tri Lá por exemplo E não vai voltar pra pri Né Você tentou um duo Lá Daí ele não volta pra pri Se ele der a falha Só que aquilo É Você vai precisar aqui De 17 Cara Eu fiz um Isso porque a minha Nem ficou pri ainda A minha tá mais 15 Né Até vou mostrar pra vocês aqui Para aí Se eu usar Agora tá 3 Pera aí Pera aí Entrou alguém aqui Em algum lugar Do discord Tô bem louco aqui Ah já saiu O que que acontece O Voltando aqui ao vídeo É Cara São 17 pedras aqui Entendeu Aí eu tenho uma botinha aqui Ó Só que eu deixo desbloquear ela Né Que agora é pro shift Você clica com o botão direito E tal Se eu quiser passar essa bota aqui Pra duo Sem ter nenhuma falha Né O que que eu posso fazer Eu posso comprar aqui Oito delas Já dá oito kk Entendeu Pra arma Provavelmente é maior Então eu posso fazer isso daqui E opa Certo Ou também aqui É forçar o aprimoramento E tudo mais Né Mas no momento é isso Provavelmente aperta A pedra de magia aqui Vou gastar doze pedras pretas De concentrada Não vai dar certo E daí eu vou cair pra 100% Pra forçar o duo Eu prefiro ir fazendo falhas E falhas E falhas Até que uma hora Chegue ali Certo Tô tentando É Deixar a pri Na minha liberta Mas tá difícil Tá difícil até pra achar as pedras É Não tem muitas pedras Aqui no mercado Em aprimoramento Isso com atualização Cara eu achei meio que Eu sei que ia melhorar Achar a pedra afiada Afiada E etc Outra coisa também Que veio aqui Foi a pedra de aprimoramento De armadura definitivo É Você precisa aquecer Pedra de armadura Nível 3 Se eu não me engano São 10 Dessa pedra aqui Você precisa aquecer 10 Pedra Amarela Né E Ela vai ter certeza Que o item vai vir Tá Porque cara Eu já gastei 30 pedra Deixa eu mostrar pra vocês aqui Né Que isso é outra coisa Que veio na atualização Eu já gastei Ixi Tô sem fazer Pedra aqui Por que mano Tá faltando alguma coisa Provavelmente Mas você vai pegar 10 dessa pedra aqui Que eu já tive 30 sobre posse E cara Difícil mano Sério Difícil mesmo De fazer A pedra Né Então eu posso Mandar fazer aqui A pedra de atualização Vou modificar aqui Quero fazer 10 dela Vou dar um enter E assim que eu fizer Pra me deixar Minha adaga Dourada Né Vamos dar aqui E vamos deixar Fazendo 10 Pedra de atualização Assim que fizer 10 Eu scale As 10 E aí eu vou ter Aquela pedra De level 4 Lá Né No aquecimento Até deixa eu mostrar Pra vocês aqui Vocês não tem como Fazer ela em lugar nenhum Tá Aqui na Na oficina Então é só você Aquecer 10 pedras De level 3 Que você consegue Fazer aquela E a certeza Que teu item Vai ficar amarelo Tá Porque Cara É difícil Deixar o item Amarelo Então Compensa realmente Fazer isso Dali que a gente Tá fazendo É Refinaria É não Tem Tá vendo O máximo Que vai É level 3 Que é essas duas Aqui Certo Então assim É Isso é uma atualização Bem interessante Que veio aí Pra galera Nessa data O jogo Ele tá Praticamente Quase completo Ainda falta Vim O deserto Mesmo De fato Falta colocar Valência 1 E atualização Da Valência 2 E abrir o mapa Aqui Eu tenho que só ver Se talvez eu vá conseguir Ó Não consigo clicar aqui Área inacessível ainda Então não abriu ainda A Valência Né Que é essa região Toda aqui Essa região toda Aqui do mapa Cara Pra você ver Como o mapa é gigante E aqui tem um Centro Ó Não vem pra cá Porque não abriu Então Paciência Né Eu achei bem interessante Essas Essas questões Aqui dos materiais Pra você aprimorar Pra você atualizar Né Alguém acabou colocando 12 pedras aqui Só que se For ver O que acontece Aqui diz assim É Através do aquecimento De pedras De armadura Nível 3 O fragmento Negro afiado Você vai aquecer elas Mas aqui não mostra Né Aqui não diz Quantas É Quantos materiais Você usa Mas eu já sei Porque eu já vi vídeos E realmente São 10 pedras Amarelas Que você tem que usar Pra criar Uma dessa daqui Tá Então Pense Do seguinte maneira É Caiu muito o preço Ou seja Tá custando aqui Agora 100k Então tá Muito fácil De comprar 100k Não Falei errado É A pedra amarela Normalzinha Lá De level 3 Essa daqui Ela tá 300k Então se vai precisar De 10 Vai dar 3kk Então o preço Dela aqui Dá na mesma É muito Pareio Entendeu Você pegar 10 dessa E transformar Numa dessa daqui Uma só Dessa daqui Tá 5kk Certo Se quiser fazer o da arma Também faz E porta aqui Não Mas provavelmente Você vai fazer as 10 Igual eu tô fazendo ali Aqui é uma pedra fiada Eu provavelmente Eu não vou conseguir comprar Mas acho que no momento É isso Eu vou mostrar ali Pra vocês Daqui a pouco Só deixa eu tentar ver Se eu consigo comprar Essa pedra fiada E provavelmente A galera tá fazendo isso Gastando Sei lá 1kk 20kk Sei lá Quantoskk Opa Não é comércio É mercado Porque tem muito item Muito cinto Muito tudo No No leilão Tá Olha aí A pedra concentrada Aqui a de armadura Vamos comprar aqui Vamos apostar aqui Né Cada um matar 2 Pau e lavar a pedrada Vamos voltar aqui Pra aprimorar Ah já sumiu a pedra aqui Cara No bom Mano já era Não tem muito O que fazer Certo Tentar comprar essa aí Sim aqui Porque tá chato Essa daqui É a pedra mais fácil A outra lá Tá bem mais difícil Pra questão da arma Cara Tá muito Enchecendo o saco Tá muito chato Né Mas essa daqui Eu também preciso colocar Todo meu set Primeiro Pra depois tentar Colocar tudo Duo Né Então não tem muito O que fazer Aí ó Deu falha Eu comprei o item Que maravilha Alguém já deve ter Comprado tudo Aí paciência Fica clicando Que nem um maluco Aqui Vamos ver se dá Pra comprar Pelo menos uma Eu não tenho certeza E daí a galera Compra Porque vai Acabar Liberando Né Mas mesmo assim Como é quantidade Cara Aí a pessoa Vendeu pelo mais barato Ó lá O item já foi vendido Normal Então abriu ali Os caras já logo Conta alternate E já era Né Então Vamos agora Abrir aqui Né Vamos ver O cinto misterioso Abrir em sequência Ah Beleza Vai ser sorteio Aqui Eu odeio essas roletinhas Cara Tem que apertar A barra de espaço Pra pausar em cima Vamos ver Vamos ver Ui Olha Quase peguei o cinto Que não tinha nada a ver Né Mas é bom Que dá pra tentar Fazer Failstacks Depois Etc Ou Quem vai querer Comprar Esse negócio Aqui Né Aqui Você vai apertando Dependendo da sorte Ou se o item Piscar Lá Etc Não brinco E o Mas é Foi isso Esse é o resumo Aí beleza Então o pessoal Tá fazendo Comprando muito E roletando Então essa roleta aqui É Ajuda bastante A galera aí Né Ó Color Bones Acho que só não Tem mais um anel aqui Porque Pra quem não tem nada Cara Vai lá Agace E tal Né Pra quem não quer Farmar Ou quem tem problema Por isso que tá tendo Bastante desses itens Aí No jogo Né Então assim O jogo ficou mais fácil Com a atualização É Você vai ter que Informar dinheiro Do mesmo jeito Cara Então não adianta Você querer falar Assim Ah Ficou mais fácil Ficou mais difícil Agora todo mundo Agora todo mundo Pode ter item Assim Pode ter item Assado Etc E etc E etc Beleza Eu só acho que A princípio Com alguns desses itens Ficou tranquilo É Discordo Se ficou fácil Porque A dificuldade Ainda vai ser a mesma Você pode gastar 1kk Nesses itens De ferreira Ali 2kk Por dia Pra tentar Ter a sorte E Cara Se você tiver sorte Beleza Agora se você tiver azar Não tem o que fazer Entendeu Mas é melhor Talvez do que Tipo Você vai lá Farma a grana E vem aqui Tenta a sorte Em comprar Um anel misterioso Vai que você Pega um ogre ring No anel misterioso Porque cara Sei lá 1kk Por dia Nisso daqui Você aumenta Suas chances Beleza Agora Se você não quiser Daí Paciência Não tenho muito O que fazer Né Então Gostou do vídeo Curta Compartilha Se inscreve no canal Principalmente Compartilhar Com a galera Pra ver se Vai ser melhor Ou não Comprar itens Assim também E derreter Os outros itens Deixa eu ver Se funciona Eu fazer um aquecimento Aqui com bares Vamos ver o que acontece Se ele vai Se ele chega A dar algum item Alguma pedra Ou nada Ou não funciona Porque eu falei É só alguns itens Olha lá Ele deu Derreteu Beleza Ó Deu fragmento Deu O item Que eles fazem Na verdade Que é um rubi Se eu não me engano Pra fazer o bares Eu acho que vai isso mesmo Vai o rubi E deu fragmento De prata Legal Legal Vamos aquecer Outro aqui Dá pra fazer isso Você vai desmontando Os itens Colar de bares Vamos desmontar ele Vamos ver se ele vai vir Outro rubi Provavelmente sim Porque faz parte Do tipo de joia E mais Prata derretida Podia vir Podia ser platina Eu tenho cinto bares Também Não quis colocar Prio Cinto bares Eu já uso Jarrete aqui Pra mim Não é interessante Mas É aquilo galera As vezes você matando 300 boss 300 árvores Vem o cinto Ou não Então varia muito De como você vai querer Do pauzinhos Eu vou ficando por aqui Vamos terminar Só de derreter Acho que acredito Que todos vão dar rubi O rubi Eu vendo Ou não Sei lá Vou vender o rubi Nossa 16k cada um E 8k Fragmento da prata Não cobre Derretir Mas é aquilo Não cobre O que eu gastei Cadê Deixa eu ver aqui Anel do ogro É interessante Tá Eu vou comprar aqui 1 2 Vou comprar 5 Dá pra gastar 1 ck Nesse daqui Eu tenho dinheiro Sobrando mesmo Então vamos ver Quantos Virão Aí eu já finalizo O vídeo aqui Abrir em sequência Abre caixa Vou clicando Meio na louca Aqui Porque Sei lá Olá Tem que ter uma visão boa Várias Beleza Ó Eu não consigo ver É muito rápido Então Eu vou meio que na sorte Aquele de ter quase parado Ah Se você apertar Seguidamente É mais rápido Porque daí Ele já Eu apertei várias vezes seguidas Porque daí Você dá um cancelar Entendeu Aí tem vários colar Dá pra fazer Um monte de face tech Olha Levei um bar Esses 4x4 Provavelmente Vai vir Vai vir as pedras Aqui Assim que eu derreter É Vamos ver O que que vem Nesse daqui Não sei se dá pra moer Eles Cara Tentar moer Eles Vamos ver Se dá Ó Veio safira Legal Legal É Dá pra moer Eles Não Não dá Dá pra moer As pedras Vamos ver Vamos ver O que acontece Se eu moer Esse daqui Vamos ver Que que viram Eu não sei Que viram Então Ah Não viram Nada Tiberias Viu Vamos ver Cortaram Não dá Não dá Pra fazer Nada É Só dá Pra aquecer Mesmo Você aquece Ali E já Era Vamos ver Que que vem No colartales Esmeralda Talvez Tô Tô Pás Ah Legal 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 Ó Vale 13k No preço Vale 60 É Tem uns Títulos Que eu Não Não Coexistia Mas Achei Bem Legal O canto Vamos comprar Mais um colartal Coisa que não der É a venda No npc Mesmo Que Foda Girando 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 Ó O Yuri Eu não tenho Ainda Que daí Eu desmonto E pego O conhecimento Bares Ixi Tô Tô Com azar Ah Eu não coloquei A daga Selada Vou comprar Mais três Eu vou colocar A daga Selada Pra ver Se muda A sorte Beleza Foi um cacá Que eu gastei Só pra brincar Beleza Coloquei A daga Da sorte Não dá pra ver Onde que eu aperto Girando Ah Eu queria pegar Esse daqui Pra desmontar Esse azulzinho Olha Passou perto Ó Beleza Não quis Cancelar A animação De nenhum Eu não tenho O roxo Pra desmontar Vou desmontar O Yuri E é isso Eu vou ficando Por aqui Assim que desmontar O Yuri Então aí Vem bastante Colar Bosta Mas vai que você Tem mais sorte Do que eu Se você tiver Mais sorte Do que eu Provavelmente Você terá O item aí Ideal Para Né Aquilo que ele Exerna Eu acho que Ninguém vai Comprar topaz Opa O Yuri Daí o diamante Ó Eu não me engano Eu precisava de diamante Pra fazer alguma coisa Só que agora não Olha lá Daí eu adquiri o conhecimento De diamante Maneiro né Você tem uma pedra Preciosa Daí cada um Agora Ou eu vendo Ali Cara Eu não vou conseguir Vender isso daqui No leilão É muita coisa Muito sensato Talvez os bares Aqui Seja possível De vender No mercado Mas esses Xingling Aqui Provavelmente Provavelmente Não Né Porque aí Você vê muita gente Vendendo Aqui O colar de bench Coral azul E não sei o que Cara Tá muito insano Isso O pessoal Tá nos piratas Lá frenético Bom Vou terminar De fazer minhas Coisas Tem que terminar De tentar Coletar Fragmento Duro É isso aí Até o próximo Vídeo E foi Vídeo